Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, né? Que eu fiz na Black Friday, aproveitei a sexta-feira que teve, dia 28 de novembro. Eu sei que eu tô um pouco atrasada com o vídeo, menina, mas tem um vídeo... Eu não sei se vai antes ou vai depois, é um vídeo explicando o motivo, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô na correria aí de final de ano, tô trabalhando, fora. Então, assim, eu tô um pouco atrasada com os vídeos. Mas, foi dia 28 de novembro agora, foi Black Friday, uma sexta-feira negra, né? Então, eu aproveitei, dei uma olhada, comprei algumas coisinhas pra mim, que eu vi que estava realmente na promoção. Porque nem sempre tem Black Friday e tem as promoções que eles falam, né? Então, eu aproveitei. E também da minha viagem, que eu fui pra Campos do Jordão, dia 29 e dia 30. Fiquei sábado e domingo lá, então eu comprei algumas coisinhas lá, tá? Eu vou começar com as minhas comprinhas de Black Friday e depois eu mostro o que eu comprei em Campos do Jordão, tá bom? Ó, comprei nas lojas Marisas, eu rodei muito. Na Black Friday eu comprei o meu fogão, que depois eu mostro pra vocês em outros vídeos, né? Que vocês vão ver muitos vídeos aí com o Aldo na cozinha. Que ele reclamava muito do fogão, do fogão. Falei, calma que a gente vai comprar. Apesar do meu fogão ser um fogão bom ainda, de seis bocas, mas ele queria um mais moderno. Que o meu era bastante tempo já. Então, ele falou, de tanto me encher, eu fui lá e comprei um na sexta-feira negra, né? Então, eu fui lá e comprei meu fogão novo. E também passei na Marisa. Não vi tantas promoções em outras lojas. Então, aqui eu mais comprei que eu gostei. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? De roupa foi essa saia, que eu comprei pra minha filha. Que eu achei tão linda, cheia de florzinha. E aqui tem um babadinho. Na verdade, essa saia eu comprei pra minha filha. Fica legal pra mim? Fica. Mas eu gostei mais, comprei mais pra ela. É mais a cara dela, né? Mais curtinha. Então, eu comprei mais pra ela. Né? Então, eu comprei essa sainha. Não lembro o preço. Mas eu acho que foi R$19. Essa sandália. Não foi um preço, assim, muito bom, né? Preço de Fleck Blider mesmo. Mas... Meninas, me perdoem que eu ainda não tô boa da gripe. Mas eu amei. Achei super linda. Né? Ela tem esses detalhes aqui, ó. São quatro... Cinco, na verdade. Cinco correias, né? Cinco que vai na perna, né? Tem um zíper aqui atrás. E aqui na frente, ela é cheia de pedrinhas, gente. Olha que linda, né? E eu tava muito querendo uma sim, agora, pro verão mesmo. Então, ela eu não paguei muito baratinha nela, não. Pra ser, né? Sexta-feira negra, poderia ter sido mais barata. Mas eu paguei R$69,99. R$70,00. R$67,00. Eita! R$70,00. Ai, mas eu achei ela muito linda, super delicada. E ficou linda no meu pé. E eu acho tudo que amarra assim na perna, eu acho que fica lindo. E eu gostei. Gostei, coloquei no pé. Amei, então... Comprei, não foi tão barata. Comprei também essa saia. Olha. Eu tenho uma parecida, só que essa daqui, ela é mais tubinho. Mais justinha. Não é de babadinho, como uma preta. Aqui ela é um tecido molinho. E aqui é um corino, né? Não vou dizer que isso é couro, não. Isso aqui deve ser um corino mesmo. É um corino, né? Atrás, ela tem um zíper. Né? Então, ela é parecida com uma que eu tenho. Inclusive, eu tenho um look que eu fiz. E eu paguei super baratinho. R$19,90. Ó. R$19,90. Então, eu achei uma saia bonita. Um tubinho, assim, reto, né? A costura. E por um preto, vamos botar as roupas. Ó. Tem essa camisetinha. Que eu achei linda essa estampa. De azul. Que eu tô na onda de azul agora. Azul com amarelo. Muito linda. Né? Ela é meio... A manga, que a gola dela é meio canoa, né? Que você decide se é que é de lado ou não. E eu paguei nela R$19,90. Um material muito gostoso. Fresquinho. Agora, pro verão, eu vou usar bastante. E eu gostei muito dessa estampa dela, né? Também comprei essa sainha. Olha, gente. Que linda essa sainha. Também de babadinho. Ela tem... É uma frisadinha aqui. E essa estampa dela, eu gostei. Ela tem uma estampa com esses tons avermelhados. Com o tom de laranja. Eu gostei muito. Dá pra variar com a blusinha. Tem um zíper atrás. E nessa sainha, eu paguei R$19,90. Eu gosto muito dessas promoções da Marisa, gente. Ó. E veste muito bem. Ficou muito linda. Muito linda. Logo, logo tem look no blog dela também. Olha. Comprei essa bermudinha. Ela parece ser curta, mas ela não é. Ela é bem compridinha. Ela fica o estilo bermudinha mesmo. Tá, ó. Ela é uma... Uma lá com laicra. Essa bermuda. E veste muito bem. E eu não tenho nada vermelho, né? Então, eu quis essa cor assim de vermelho. Porque eu acho que é muito bonito. Dá pra variar. E agora, no verão, a gente tem que abusar das cores, né? Então, comprei também, ó. Essa bermudinha aqui pra minha filha. Essa já é um pouco mais curta, né? Mas dá pra agora, no verão, dá pra aproveitar bastante. Olha. Com essa... Umas flores, assim. Uns desenhos com amarelo e preto. Ó. Com dois bolsos atrás. E eu paguei nessa bermuda, gente. Acredite se quiser. E veste muito bem. R$19,90. E veste muito bem. Minha filha colocou. Também não fica tão curto. Ela não fica tão curto assim. Né? Agora vai entrar o verão. Praia. Sair do mar. Passear na praia, né? Então, tem que ter umas bermudinhas legais. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá em Campos do Jordão. Tem uma feirinha. Quem viu o último vlog, viu umas feirinhas. Nossa, muito bonitinho. Umas casinhas. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, assim. Se você vai viajar e você começa a comprar, já viu. Eu comprei essa daqui. Na verdade, minha mãe me deu de presente, né? Essa blusa lá. Gente, R$10,00 ela pagou nessa blusinha. R$10,00. Vocês acreditam? Ó. Uma gracinha. Ela tem a manguinha C. E ela também é canoa. A gola dela é canoa. Só que é pequena. Não é tão grande. Né? E ela é... É... Como se fosse um crochê. Só que ela é brilhosa. Olha. Não sei se dá pra vocês verem. Ela é brilhosa. E aí, põe uma outra regatinha por baixo. Fica super linda. Ela é uma graça. Nossa, agora pro verão vou usar. Muito. E é uma cor que eu tava querendo. Que eu não tenho muito essas cores fortes assim. Eu tava querendo muito. Agora, eu sei que é época de calor. Né? Mas, já precavendo. E lá é frio. Lá em Campos do Jordão. Então, tem muitas blusas de malha. E eu amei essa blusinha. Gente. Olha. Eu amei. Eu comprei uma igual. Não está aqui agora. Porque minha filha, eu acho que pegou. Levou e esqueceu no serviço. Mas eu comprei uma igual pra minha filha. Só que vermelho. E a dela é bem canoa. A gola da blusa da minha filha é bem canoa. A minha não é tanto. Gente. Mas eu amei esse... Essa mini aqui. Esse Mickey. Mini. A mini aqui no amarelo. No preto. Em cima do amarelo. Eu achei lindo. Estou apaixonada pela minha blusa. Linda. A hora que entrar o friozinho aí, eu já vou estar usando ela. Também. Eu achei lindo. E foram essas comprinhas meninas que eu fiz na Black Flider. Que eu aproveitei. E essas duas, essas três peças que eu comprei lá em Campos do Jordão. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado. E se vocês compraram bastante coisa agora na Black Flider. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo pra mim. Que eu vou amar saber o que vocês compraram. Se realmente teve essas promoções todas. Porque às vezes tem gente que deixa esperar comprar nessa data. Nessa Black Flider. Pra pegar esses descontos. Que realmente às vezes não tem esse desconto todo. E teve coisas mesmas que eu vi. Que eram preços que há tempos atrás estavam valor. E tava o mesmo valor dizendo que tinha desconto. E não tinha desconto nenhum. Então a gente tem que ter um certo cuidado com essas promoções. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí